Nossas crenças são como bússolas invisíveis e nos levam a resultados desejáveis ou indesejáveis. Uma crença é algo que você considera verdadeiro, mas o que você considera verdadeiro pode não ter nada a ver com a outra realidade desse momento. Se você está sentado embaixo de uma árvore e à direita há um galho pendurado e pela sua visão periférica você confunde aquele galho com uma cobra, você simplesmente pode ter um ataque de pânico. Imagine quase 8,5 bilhões de pessoas andando em suas cabeças na terra, cada mente, às vezes visualizando resultados preocupantes que nunca serão da maneira que você está imaginando e você volta ao seu jardim de infância. Me diz, quanto de suas preocupações até o momento se revelaram como você imaginou? Nossas crenças são como lentes que cobrem nossos olhos. Na verdade, experimentamos tudo o que está diante de nós e só fazemos isso depois que esses incidentes passam pelo filtro de nossas crenças. Imagine que você pegasse uma pessoa hipocondríaca, alguém que está constantemente preocupado com doença. Então levamos essa pessoa ao Grand Canyon, ela sai do carro e vê a paisagem do Grand Canyon. Mas se ela tem uma pequena dor de cabeça, aquela pequena dor de cabeça e as preocupações que ela cria em torno da dor de cabeça estão se sobrepondo à beleza do Grand Canyon. O que eu estou tentando dizer é que todos nós vemos o que queremos ver. Isso me faz lembrar uma aluna minha e ela disse que quando estava grávida de 4 meses, ela iria caminhar até a cidade. E a única coisa que ela notaria seria as outras mulheres grávidas. Simplesmente, nós vemos o que queremos ver. Há uma camada mais profunda nessa conversa sobre crenças. E isso é o que chamamos de mundo quântico. Os antigos iogues e os físicos quânticos modernos dizem que o que chamamos de nosso criador é um campo de energia da consciência. Em outras palavras, o espaço não é um vácuo, o espaço não é vazio. Todo o nosso planeta é envolvido por uma rede de consciência. E sua mente é uma estação transmissora, transmitindo de uma forma constante seus pensamentos recorrentes e crenças mais antigas à própria força de Deus. Como se fossem incidentes e resultados de vida que correspondem às suas próprias crenças. De uma forma bem clara, todos nós estamos jogando paciência. Nossas mentes estão em parceria com uma força que vem de Deus. Estamos impactando a força quântica e criando incidentes e resultados na nossa própria vida. São profecias autorrealizáveis que correspondem simplesmente às nossas próprias crenças. Mas de qualquer forma, como criamos nossas crenças? Eu vou te guiar a partir de agora por seis etapas. É assim que as crenças são criadas. A número um delas, um incidente acontece. Logo depois que um incidente acontece, você tem uma percepção do que aconteceu. E você interpreta o que aconteceu. Quando você repete essa interpretação, que seria o passo dois, você cria uma crença central. Depois de repetir uma interpretação várias vezes, você tem uma crença central. A crença central agora é o conjunto de óculos bem na frente dos seus olhos. Então, você está vendo a vida por meio de suas próprias crenças fundamentais. Suas crenças centrais começam a direcionar as suas ações. Esse é o quarto passo. E suas ações conduzem os resultados de sua vida. E ações previsíveis e resultados previsíveis criam sua profecia autorrealizável. Eu montei para vocês um pequeno diagrama que mostra como suas crenças são criadas. No diagrama, você verá que ocorreu um incidente, um evento. Você então forma uma percepção do que aconteceu. E você interpreta isso. Depois de recitar essa percepção por várias e centenas de vezes, isso se torna uma crença central. A crença central fica diante de seus olhos e se torna a maneira como você vê a sua própria vida. Suas crenças centrais, então, conduzem suas ações, que se tornam previsíveis. Suas ações previsíveis criam resultados previsíveis. E resultados previsíveis, finalmente, levam você à sua profecia autorrealizável. Eu não te disse que a vida era assim? Já me referi a uma mente subconsciente. Deixe-me agora descrever com mais detalhes o que é o subconsciente. Seu subconsciente é um reservatório de todas as suas emoções mais antigas. Onde suas crenças estão mais profundamente arraigadas. Quando você tem 7 a 9 anos, suas verdades mais inegáveis, suas verdades inquestionáveis, já foram programadas por seu subconsciente, que atua como se fosse um computador. E suas verdades inquestionáveis nessa idade são simplesmente coisas como Papai e mamãe me amam? Eu sou adorável? Eu mereço dinheiro e conforto? Sou capaz de atrair um romance ou capaz de atrair uma pessoa para a minha vida? Sou bom em esportes? Etc, etc, e muitas outras coisas. No momento em que essas verdades inquestionáveis são conectadas ao computador do seu subconsciente, você já tem o que chamamos de zona de conforto. Uma zona de conforto são crenças, crenças antigas, crenças inquestionáveis, nas quais você relaxou. E se algo acontecer lá fora, não se encaixa perfeitamente em sua caixa de crenças. Ou você não vai ver essa oportunidade, ou então você vai se auto-sabotar, distorcer essa realidade para que se encaixe perfeitamente dentro de sua caixa de inquestionáveis verdades. Eu vou citar para vocês um exemplo de um vendedor. Se houver um vendedor me ouvindo, pode imaginar exatamente que sua comissão seria de 7 mil. Então, ontem ele se depara com uma oportunidade de venda que pode oferecer uma comissão de 70 mil. E ele vai fazer simplesmente duas coisas. Número 1, ele pode não ver essa oportunidade. Número 2, ele pode se sabotar na noite anterior a uma reunião de vendas muito importante e vai arruinar essa oportunidade de vendas, de uma maneira que seu nível de renda o leve de volta à comissão máxima esperada de 7 mil. No entanto, se sua mente subconsciente está em contato com a força criativa quântica, se sua mente subconsciente começar a excluir a ideia de que você, como vendedor, merece comissões muito maiores e mais conforto em sua vida, então sua mente subconsciente entre em contato com o que chamamos de força quântica. Você tem uma mente criativa e também tem uma mente subconsciente. Sua mente criativa é sua mente intelectual. E sua mente intelectual é a responsável pela análise, planejamento, tomada de decisão, programação e ela acaba orientando você para a ação. Vamos imaginar que você queira fazer algumas aulas em espanhol. Sua mente intelectual procura o catálogo de cursos de faculdades comunitárias, agenda suas duas aulas por semana, vai ao registrador, preenche o cheque e leva você para aquela sala de aula. Seu subconsciente é apenas uma mente de hábito, é uma máquina. E nessa aula de espanhol, seu subconsciente está apenas observando exercícios repetitivos de vocabulário e gramática. Então, depois de um ano, quando você realmente está falando espanhol, não é sua mente intelectual que permite que você fale espanhol. Você está cavando em sua mente subconsciente e essa mente subconsciente memorizou por meio de repetição. Repetição, repetição, vocabulário, gramática, espanhol, língua. A mesma coisa acontece quando você tenta tocar piano. Quando você está tocando Beethoven no piano, sua mente intelectual não está pensando em quais teclas ele precisa pressionar. Seu subconsciente memorizou por repetição quais teclas ele deve pressionar. Sua mente subconsciente pode processar algo como 4 bilhões de informações por segundo, enquanto sua mente intelectual só pode absorver e processar 4 informações por segundo. Isso tudo nos diz que seu subconsciente é muito, mas muito poderoso mesmo. Se você quer fazer algo importante em sua vida, é melhor aprender a obter cooperação de sua mente subconsciente para fazer todas as coisas que você quer. E eu vou citar para vocês como falar a linguagem do subconsciente para que você possa fazer com que ela coopere na sua vida. Ok, então aqui está como reprogramar a negatividade da mente subconsciente. Vamos aprender a linguagem que o subconsciente entende para que você possa chegar lá, arrancar a negatividade e plantar ideias fortalecedoras. A coisa número 1 que você deve fazer é relaxar o seu cérebro. Eu posso ensinar a você meditação respiratória, yoga? Eu posso ensinar a você meditação respiratória de kriya yoga? Isso é uma forma de respiração e após cerca de 2,4 minutos dessa respiração, suas ondas cerebrais relaxam. Seu cérebro vai dar as ondas beta, que são muito ocupadas, que é um pensamento racional, para as ondas tetas. As ondas tetas são ondas cerebrais muito relaxadas, que representam um estado de sono profundo ou uma meditação profunda. Depois de fazer essa respiração, você está pronto para a segunda etapa de reprogramação. O segundo passo é que devemos ir para a mente subconsciente, que agora está aberta por meio da respiração relaxante que você fez e começamos a identificar um mentiroso que vive em sua mente subconsciente. Há um mentiroso vivendo em cada mente. Esse mentiroso te dá conselhos falsos, como se esse exercício, por exemplo, não valesse a pena. Ninguém na minha família ganhou muito dinheiro? Eu nunca vou perder esse peso? Além dos 60 anos, estou indo ladeira abaixo? Etc, etc, etc. E assim por diante. Assim, uma vez que identificamos o mentiroso, passamos a terceira etapa de ir ao computador subconsciente e reprogramá-lo. Porque, lembre-se, nós relaxamos as ondas cerebrais, a caverna do subconsciente se abriu. Nós identificamos o mentiroso. Agora, com aquela mente subconsciente aberta, nós vamos lá e fazemos a reprogramação. Como reprogramar a sua mente subconsciente? Número 1. O subconsciente entende imagens melhor do que frases. Então, visualização. Eu quero que você também visualize o resultado que você realmente deseja. Use seus 5 sentidos na visualização. Sinta o cheiro do resultado que deseja. Toque o resultado que deseja. Experimente o resultado desejável que você realmente deseja. Uma visualização é uma coisa muito real quando você emprega os seus 5 sentidos. Outra técnica de reprogramação mental são as chamadas afirmações. Estas são frases curtas e repetitivas no tempo presente. A cada dia estou me tornando mais saudável, mais rico e mais feliz. A cada dia estou me tornando mais saudável, mais rico, mais feliz. A cada dia estou me tornando mais saudável, mais rico, mais feliz. Você fica repetindo isso porque seu subconsciente entende a repetição. Essas afirmações serão memorizadas, compreendidas e também aceitas. Em seguida, invoque a emoção como se você já tivesse chegado naquele ponto desejável da vida. Por exemplo, se você é solteiro e deseja um relacionamento de amor muito bonito, deve fechar os olhos e invocar a emoção de estar no abraço de alguém que o ama de uma forma incondicional. E essa pessoa poderia estar ao seu lado por toda a vida. Imagine isso. Portanto, invocar emoções é uma linguagem que a mente subconsciente entende. Finalmente, repetição, repetição e repetição. A principal coisa que o hábito da mente subconsciente entende é a repetição. Quanto mais você repete, mais ele memoriza. Uma vez que ele memoriza e aceita a realidade que você deseja, tudo vai virar de cabeça para baixo. E ele então vai entrar em contato com a força quântica e trará incidências e eventos que vão lhe permitir chegar ao lugar que você deseja. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.